Estados Unidos devem ter recorde de calor neste domingo. Países ao redor do mundo têm enfrentado eventos meteorológicos extremos, impulsionados principalmente pelas mudanças climáticas. Os fenômenos incluem desde o ciclone que atingiu o sul do Brasil até a onda de calor nos Estados Unidos e na Europa, além das chuvas torrenciais que provocam inundações na Ásia. Ciclones extratropicais no Brasil Em menos de um mês, três ciclones extratropicais atingiram o Brasil. No Rio Grande do Sul, moradores de pelo menos 52 cidades ainda contabilizam os estragos após a passagem do último ciclone. Um homem de 68 anos faleceu em Rio Grande e mais de 17 mil pessoas foram afetadas pelo fenômeno. Houve ainda duas vítimas associadas ao último ciclone em São Paulo. Em São José dos Campos, no interior, uma mulher de 24 anos foi atingida por uma árvore enquanto dirigia um carro de uma autoescola. Em Itaiaém, no litoral, uma idosa de 80 anos foi vítima de choque elétrico. O fenômeno provocou ventos de mais de 150 km por hora. A passagem do ciclone ainda trouxe chuvas volumosas, queda de granizo e inundações no sudeste e principalmente no sul do Brasil. Onda de calor atinge Estados Unidos, Europa e Ásia. Dezenas de milhões de pessoas enfrentaram nesta semana temperaturas extremas em vários países do hemisfério norte. A previsão é de novos recordes de calor nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E mais uma demonstração das consequências das mudanças climáticas. Temperatura bateu 51 graus Celsius na Califórnia e ainda pode subir. Na região do Vale da Morte, os termômetros chegaram a 51 graus no sábado. O sul do estado americano também é cenário de incêndios que já destruíram mais de 1.200 hectares. Na Itália, 16 cidades estão em alerta vermelho e a previsão é de que a temperatura chegue a 37 graus em algumas cidades. Em 20 das 47 cidades, as temperaturas devem ser aproximadas 40 graus. O calor extremo na Espanha provocou incêndios nas Ilhas Canárias. As temperaturas recordes trouxeram graves consequências a La Palma, nas Ilhas Canárias, onde o incêndio queimou 5 mil hectares e obrigou a 4 mil moradores a deixarem suas casas. No fim de 2021, a ilha já havia sido devastada após a erupção de um vulcão. A Ásia enfrenta o pior momento da temporada de moções de verão. O calor extremo se une às temperaturas que inundam ruas e deixam vítimas e desaparecidos em países como Coreia do Sul e China. Na Coreia do Sul, somam ao menos 37 vítimas causadas pelas fortes chuvas. Ainda há desaparecidos segundo os serviços de emergência locais. Termômetros podem chegar a 45 graus em Xinjiang, na China. O governo chinês também emitiu vários alertas para temperaturas elevadas na região de Guangxi, no sul do país. A previsão é de calor de 39 graus Celsius. Então é isso, pessoal. No momento, estamos vivendo realmente um colapso mundial. Tchau. Tchau.